Tá, senhor? Tô indo pra morte, tá? Mas chega e chega direito, pai Ó, não apronta aí não, tá bom? Valeu, pai, valeu Vem, 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 vem Gordinho sex Vem, vem, vem Gordinho sex Quer prender mais casclete? Quer prender mais casclete? Vem, 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 gordinho sexo Eu vou te dar um chiclete Pra doce a sua polcã E que morder com calma Não pode morder com força É fácil de aprender, só você mastigar Se tu não aprender, gordinho sexo vai te ensinar Casclete, casclete, vem, 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 gordinho sexo Casclete, casclete, vem, 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 gordinho sexo Vem, 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 gordinho sexo Vem, 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 Eu vou te dar um chiclete pra docer sua polcã Tem que morder com calma, não pode morder com força É fácil de aprender, só você mastigar Se tu não aprender, gordo e sexo vai te ensinar Que é chiclete, que é chiclete, vem, 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 gordinho sexo Que é chiclete, que é chiclete, vem, 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 gordinho sexo Casio!